Sobre a organização do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o regime jurídico de seus conselheiros, é correto afirmar que os conselheiros do Tribunal de Contas terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos desembargadores do Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo quando o tiverem exercido, efetivamente, por mais de 10 anos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 92. § 1º Os conselheiros do Tribunal de Contas terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos desembargadores do Tribunal de Justiça e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo quando o tiverem exercido, efetivamente, por mais de 5 anos.